A gente quer convidar o pessoal da nossa região aqui, né? As pessoas que realmente adoram esse delicioso da farinha de mandioca que agora, nesse final de semana, dia 26 e 27, a gente tem a nossa quinta edição da Festa da Farinha. Quem gosta de cultura, né? Vem aqui na Capitera nos prestigiar com a grande festa, a quinta edição da Festa da Farinha. Estamos de braço aberto, esperando vocês. Aí a gente faz a limpeza da mandioca, que se chama, é raspar a mandioca, tirar aquela pele dela marrom que ela tem, né? Ou branca. Limpa ela, a gente lava, serva ela, joga ela na prensa lá, né? Prensa ela pra sair toda a água dela, né? Aí sai toda a água, ela fica sequinha. Depois a gente retorna ela pro servador de novo, pra dissolver ela. Aí com essa massa, a gente faz o quê? Faz a farinha, joga no forno, faz a farinha, faz o beiju, faz a beijagica. A festa soriana, ela é sua, ela é minha. Vem o cara tá por fora, para a festa da farinha.